Olá pessoal, eu sou a Vanessa da ACI Mococa e hoje eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Em meio a toda essa paralisação, nós, equipe da associação, estamos trabalhando por vocês. Estamos em casa, trabalhando home office. Então quem sempre fazia aquela visitinha pra gente? Às vezes ia tomar um cafezinho, infelizmente não tem um cafezinho agora. Mas pode entrar em contato conosco por todos os nossos canais remotos, Facebook, Instagram. Temos um WhatsApp Business que é do telefone fixo nosso, 3666-6606. Todos os outros celulares do atendimento, de negociação, estão todos funcionando. Então, surgiu alguma dúvida? Quer ver uma vaga de emprego? Quer saber um pouquinho mais sobre alguns detalhes do SEBRAE? Entre em contato conosco. Nós estamos trabalhando por vocês. Juntos somos mais fortes!